Oi gente, aqui é a Mari Cotinho do blog Atividade Desordenada Como vocês podem ver, é a primeira vez que eu gravo um vídeo de cabelo molhado Mas eu vou explicar agora o porquê Estava eu sentindo muito calor, então obviamente eu fui tomar um banho, né? Já já eu vou ter que tomar outro, porque paraíba, meu Deus, a paraíba está quente, gente, está quente E lá navegando pela internet, na verdade, eu estava editando um vídeo que eu ia postar hoje sobre lançamentos E do nada, uma amiga minha me marca em um vídeo que eu fiquei, putz, o que é isso, né? Vamos lá olhar Quando eu abro, gente, 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 eu quase que ia tendo um infarto Eu juro pra vocês, juro pra vocês Tipo, sabe quando você não espera algo e tipo, algo muito legal acontece? Você fica sem praticamente reação Que foi ver o trailer finalmente de Fallen Então assim, depois de postar lá na página do blog o comentário e o trailer E depois de causar muito tumulto na página do Sobre Sagas Eu decidi gravar esse vídeo, vídeo reação do trailer E pra você que não conhece a saga Fallen, é essa daqui Eu fiz questão de pegar pra vocês Esses são todos os livros que a Larry Kate lançou Que a Larry Kate é autora, tá, gente? Ela lançou outro que é o livro de quem? Mas eu ainda não possuo Mas enfim, a saga principal é essa daqui E como vocês podem ver, tem uma penca de livro E bem, eu acho que agora vocês entendem Porque eu estou aqui de cabelo molhado Eu só passei reboco na cara pra gravar logo Meu Deus, vamos lá Ok, ela correndo na floresta A escola, tudo bem Alucina tendo alucinações Ela tomando remédios A escola Quem? O encontro deles é A estátua caindo Meu Deus, é o livro Meu Deus Não Ai, eles na piscina Na piscina Cenas muito importantes Que mentira Falando do grupo Elas pesquisando sobre dele Stalkers Eu não Ah, está aqui, está aqui Meu Deus, o que é que eu falei? É notável, assim, que os efeitos especiais do trailer estão, assim, muito bons, muito bons mesmo E pra início de franquia isso já é importante Pelo que eu notei aqui, a Lucinda, ao se lembrar, ela está tendo, assim, lembranças muito avançadas Que a gente só percebia nos livros seguintes Então, isso eu entendo como portas para dar continuação a essa franquia Então, por favor, que o filme seja bom Sobre os personagens, o encontro com Daniel Claro que não é daquela forma, mas, gente, eu estudei na faculdade sobre tradução Tradução leva muito à adaptação E a gente estuda que as adaptações de hoje não precisam, tipo, não necessariamente vão seguir os livros Então, tirem essa ideia Ah, o filme não é fiel ao livro Você tem que entender que o diretor, ele tem total liberdade de fazer o que porra ele quer Ele só precisa pegar o sentido da coisa Sabe Percy Jackson que o raio foi roubado? Eu sei que o filme ficou meio... Mas se você descartar que existe um livro por trás daquele filme, o filme é bom Mas tá, voltando aos personagens A introdução deles foi muito pouca Principalmente do Ken, que é meu personagem favorito Fiquei bastante triste, obviamente Mas o que eu pude ver aqui é que a Ari tá, tipo, muito gótica E tem aquela mulher que eu esqueci o nome Que é a bibliotecária que vai ajudar elas a encontrar informações sobre Daniel A gente vê que a Lucinda tá relembrando Tendo imagens do acidente dela E que também, ao encontrar com Daniel Ela vai relembrar, né, as lembranças dela das outras vidas Que é a história em si do livro Deu pra notar que eu tô tremendo? Acho que não, porque o celular tá aqui embaixo e eu tô assim Em geral, pelo que eu pude observar aqui O trailer tá muito bom Já falei dos efeitos especiais, tão muito bom E a história tá parecendo bem coerente Tá parecendo a história realmente do livro Então, por favor, por favor, por favor Que seja muito bom esse filme, gente Pra finalizar, eu descobri que ele vai ser lançado dia 9 de novembro Então, assim, eu acho que as expectativas que a gente tinha Realmente, assim, valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Foi meio curtinho, foi meio desesperador Porque eu ainda estou em choque O trailer não é só mais ou menos, eu acho que Uma hora e meia, duas horas agora Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Então, eu fico por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpem a cara toda Meu Deus Eu só consigo falar, meu Deus Quando eu tô, assim, muito ansiosa e muito nervosa e muito tudo Se você gostou desse vídeo, dá like pra ajudar a gente na divulgação, né Tipo, na minha esperança aqui De influenciar outras pessoas a irem assistir ao filme Lerem a saga E comentar principalmente aqui embaixo o que acharam de toda essa Essa história E obrigado, obrigado, gente Obrigado Vamos torcer pra que o filme seja muito bom No dia 9 de novembro Chega Novembro Meu Deus, meu aniversário E ainda tem Harry Potter Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O trailer nunca gasta de todos vocês E tchau, tchau